As principais mudanças são nos horários de funcionamento de shopping centers, bares e restaurantes, que agora poderão funcionar até às 22 horas, e no toque de recolher, que passa a ser das 23 horas até às 5 horas. A decisão pela prorrogação das medidas com alterações em relação aos horários, levou em consideração a constatação de estabilidade na demanda por leitos clínicos e de terapia intensiva e regressão do estado de alta para estabilidade no número de óbitos por Covid-19. O governador Wellington Dias destacou que o objetivo é seguir o protocolo de cada um dos setores para que se possa conter a propagação do novo coronavírus. O gestor chama a atenção para o fato de, apesar da redução da fila de espera por UTIs, ainda existe demanda por leito de terapia intensiva no estado. O objetivo é seguir o protocolo de cada um dos setores para a gente conter o coronavírus. Nós tivemos redução em relação às filas, mas ainda tem filas. Ou seja, as pessoas que precisam de uma UTI têm que ter ali pela frente, às vezes 60, 70 pessoas na sua frente, aguardando vaga de UTI. Fizemos ampliação em Parnaíba, mas já não temos recursos humanos para outras ampliações. Assim, é que eu peço aqui que possamos seguir juntos com o protocolo. Eu sei que é duro, não é fácil, mas o objetivo é salvar vidas. A suspensão das atividades econômico-sociais presenciais que têm sido adotadas inicialmente às sextas e nos fins de semana ocorrerá apenas no sábado e domingo, iniciando às 23 horas da sexta, dia 23, até às 24 horas do domingo, dia 25. A exceção no fim de semana fica por conta das atividades consideradas essenciais.